Ter a mente fortalecida, ser mentalmente forte, é algo que todos nós realmente precisamos. Mas poucos sabem como desenvolver essa mentalidade. Antes de mais nada, o que é ter uma mente fortalecida? O que Buda nos ensina é que assim como uma rocha não se abala com a tempestade, os sábios não se abalam com elogios ou críticas. Isso é ter uma mentalidade forte. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou trazer três dicas para fortalecer sua mente. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos às dicas. A primeira dica é manter um estado mental estável diante das oscilações da vida. A vida é como um oceano, às vezes calmo e outras vezes tempestuoso. E nós devemos compreender e aceitar que existem altos e baixos. Ao enfrentar uma crítica ou um momento difícil, é importante se tornar consciente sobre as emoções que estão envolvidas. Pergunte-se o que você está sentindo. Medo? Raiva? Vergonha? Tristeza? Orgulho ferido? Identificar as emoções nos ajuda a manter o equilíbrio. Nós não vamos sempre receber elogios. E não vamos passar apenas por experiências agradáveis. A vida também nos traz desafios, portanto é vital manter uma mentalidade estável, aceitando os altos e baixos e entendendo o que você está sentindo. A segunda dica para fortalecer a sua mentalidade é desenvolver resiliência mental. Resiliência é a habilidade de se levantar e se recuperar quando nós passamos por adversidades. Para praticar isso é essencial saber o que está e o que não está sob o seu controle. Por exemplo, se alguém te critica, as palavras que foram ditas não estão sob o seu controle, mas a sua reação está. Ter uma mentalidade forte não significa que você nunca vai se sentir abalado. Isso significa conseguir se reerguer o mais rápido possível após enfrentar os desafios. Isso é resiliência. A chave é entender o que está sob o seu controle. Você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode controlar a sua reação. Outro ponto importante é cultivar uma mentalidade voltada para a resolução de problemas. Se você se desespera facilmente diante de desafios, fica difícil resolvê-los. Concorda comigo? Mantenha a calma e o foco na solução do problema. E assim você consegue encontrar uma solução. Às vezes nós absorvemos os problemas como se fossem parte de nós, pensando por que isso está acontecendo comigo, logo eu que sou uma pessoa tão boa. Mas o fato é que todos passam por problemas e tudo o que acontece é temporário. Tudo vai mudar. O importante é investigar a raiz do problema. Pergunte-se o que causou a situação e como você pode corrigir. A terceira e última dica é cultivar o amor próprio. Se você se ama, você não vai absorver a negatividade dos outros. Quando alguém chega até você com a negatividade, você pode pensar Eu não vou levar isso comigo. Isso não me pertence. Esse é um ato de amor próprio. Uma prática simples é começar o dia decidindo que não vai absorver negatividade. Limpe a sua lixeira emocional para manter a paz interior. Algumas pessoas pensam que ser estúpido com os outros, ser grosseiro, é um sinal de força mental. Mas não é. A raiva e a negatividade são sinais de fraqueza. Uma mentalidade forte é aquela que permanece inabalável diante dos altos e baixos da vida. Cultive uma mente estável, seja resiliente e ame a si mesmo. Assim você desenvolve uma mentalidade que não é abalada pelas oscilações da vida. Desejo a você todo equilíbrio. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido ser mentalmente forte. Eu decido ser mentalmente forte. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. Se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos. De assuntos que podem te interessar. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists. Nas listas gratuitas de vídeos aqui do canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.